Bom, recado rápido aí antes de começar o vídeo, pra você que ainda não me segue nas minhas redes sociais, tem o Twitter, tem o Instagram e tem a Twitch, beleza? Os links estão todos aí na descrição, ou também eu vou deixar aqui, aqui embaixo aí, o arroba pra cada uma das redes sociais. Beleza? Bora pro vídeo! Fala rapaziada, salve, salve, tranquilidade, de boa na lagoa, suave lá na vesita, como estamos? Estamos bem? Bem obrigado, meu capos quebrou aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês. Mas dessa vez, a gente vai tá vendo como é que funciona uma aula de coach. Pra você que tem dúvida, meu querido amigo, pra você que não entende como é que funciona uma aula de coach, pra você que já me perguntou, pô cara, eu quero fazer aula, mas eu não sei como é que funciona, será que vai funcionar pra mim, será que não vai, como é que vai ser? Beleza? Preparado? Essa aula aqui eu fiz com o Leone, o Leone já tinha feito três aulas comigo, ano passado, a gente foi lá no primeiro semestre de 2018, e ele começou comigo, na verdade, ele tava gol de quatro. A gente fez três aulas, ele conseguiu chegar até o Platina 5, eu não sei se foi Platina, eu acho que foi Platina 5, não sei se chegou ao quatro. E ele chegou até o Platina 5, ele nunca tinha chego lá, ele nunca tinha saído do Gold, foi o elo máximo dele, acho que tinha sido o Gold 2. E cara, ele saiu bem satisfeito, e veio me procurar, a gente tá fazendo outra aula agora, ele ficou um tempinho sem jogar, eu não sei quanto tempo, mas ele ficou um tempinho sem jogar, tanto que ele regrediu, a aula que eu fiz ele tava a Gol de quatro, tá, agora ele já deve tá lá pro Gold 3 ou Gold 2, já conseguiu evoluir. E cara, é uma aula de ADC, ele joga de ADC, a gente pegou o replay dele, e aí você também pode usar isso pra você, entendeu? Você pode reparar algumas coisas que ele comete, alguns erros que ele comete, que você acaba cometendo também, entendeu? Isso pode te ajudar bastante a você tá corrigindo os seus erros, beleza? É... acho que é isso, não tem muito mais o que falar, bora pro vídeo. Só vou te pedir um favorzinho antes, você que gosta do meu trabalho, você que curte, cara, pô, você me ajuda bastante. Uma galera vem me falar, eu fico muito feliz, aliás, eu fico muito feliz quando vocês vêm falar no privado, em alguma... vem no Discord, vem no Instagram, no Facebook, vem falar comigo, pô cara, você me ajudou bastante e tal, fico feliz pra caramba, gosto de ajudar, por isso que eu tô aqui. E... galera, se você quer me ajudar, mais ainda, se eu te ajudo, eu vou pedir um favor, então. Deixa o like no vídeo, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí, também pra ficar por dentro de tudo. E cara, compartilha com seus amigos, pô, assiste esse cara aí, velho, assiste esse cara aí, porque ele me ajuda em tal coisa, ele pode te ajudar também, beleza? Vou ficar bem feliz, vai me ajudar bastante também. Mas é isso, bora pro vídeo? Partiu! Tá passando. Da hora. É, sumiu. Sumiu é, que não, que eu minimizei aqui. Ah, eu dei alt-tab, tá. É porque tá full screen, velho, eu tô tentando deixar full screen agora. Bom, vamos lá. Que que é que você manja aí desse... Desse met-up aí, Leona e Vayne contra... Met-up exótico. Contra Yasu e Alistar, caralho. Yasu e Alistar. É, já fez uma coisinha meio estranha. Mano, eu sei que o level 1 deles é idiota. Tá. Você vai ver, a gente dominou totalmente a lane, velho. Totalmente, totalmente. Aham. A gente até pegou umas kills, mas aí... Eu acho que o level 2 tem que tomar cuidado, por causa do all-win deles. Do Alistar é absurdo. Aham. E level 6, velho. Level 6 é complicado. Yasu... Não, é. Leona, Leona. Nossa, eu coloquei aí. Alistar e Vayne, a Leona e Vayne. Você... Mas olhando aí, olhando a tela, o que que você acha que tem que fazer? O que que dá pra fazer? O que que não dá? Bah, level 1 é full zone, não tem o que falar. Aham. Eu acho que o Alistar não vai ter, não vai ter combo e aço também em M.D. Aham. E a partir do level 2, tomar um pouco de cuidado. Beleza. Jogar um pouco mais safe. Sim. É, então, o que você tem que reparar bem aqui, velho, é que primeiro de tudo, mano, de tudo, na hora que você tem que olhar, é que os caras tão com dois Ignites. Os caras tão viajando aí, velho. Não sei onde eles estão, né? Desde a Disney, é outro lugar. Tá lá no Japão, mesmo. Que, pelo amor de Deus. E você tá de... Você não, a Leona tá de Exauch, né? Tá de Exauch, é. Então é um pouquinho mais tenso, assim. Mano, Exauch é meio bunda pra solo kill, né? Ou não? É, eu não gosto muito não, ainda mais que buffaram o Ignite, velho. Então tá... Pra lane phase, Ignite é tipo 100% melhor, velho. A menos que seja uma lane phase que você não vai fazer nada. Tipo, sei lá, você tá... Vane... Não sei, mano, algum suporte bem ruim, assim. Não consigo... Sei lá, Vanejana contra Draven Trash, tá ligado? É. Aí, aí realmente, velho, vai ser um negócio que você... Eu tava botando a PGG pra gravar. Ah, tá. Você ia morrer? Vamos ver. Não. Sem alt-tab, hein, mano? Não, eu tava pondo pra gravar, esqueci. Suave, suave. Bom, é... Primeira coisa, então, eu falei, né? Do Exauch, os dois estão de Ignite. Então, um Ignite anula o outro. Então, eles teriam que timear muito bem, tipo. Um dá um Ignite, é assim que acabar. Acabou um dá um, né? Porque se ele colocar em cima, tipo, vai anular o efeito. Então, isso já é uma boa coisa pra você. Eles não tem heal, então você pode, tipo, flechar pra dar aquele último auto-ataque. Sem se preocupar. E... Aí, só tem que tomar cuidado que a Leona tá de Exauch, né? Então, tem que lembrar disso na hora que você for dar o all-in. Pra, tipo, você não achar que ela tá de Ignite, tá ligado? Pra que vai ter mais dano e não... E acaba não tendo dano o suficiente. Bom, eles guardaram aqui, vocês não sabiam. Deixa eu botar na visão de vocês. Vocês não sabiam. Beleza, tem um wardzinho aqui, tranquilo. É, esse matchup mesmo... Opa, deu uma pulada aqui. Esse matchup mesmo, velho, o level 1 de vocês é... Cara, é melhor ainda porque você é rangeded, né? Mas a Leona é melee. Então, ela não vai fazer muita coisa também, não. O que você tem que tomar cuidado é o level 6. O level 6 deles é bem pesado, velho. É absurdo, é. Sim. Você vai se entupir de CC, velho. Você não vai clicar. Se ele te dar o combo e o Yasu tá, tipo, é um abraço. A Leona não vai conseguir te proteger, não. Mas até o level 6 você consegue abusar bastante. Porque você tem essa vantagem, ó. De você é rangeded, eles não conseguem... Eles tem que vir até você pra te bater, né? É, então. Esse level 1 eu acho que eu joguei muito bem. Mas aí depois eu acabei... É, só não puxar lane. Aqui você não tem que puxar lane mesmo, tá certinho. Tá, já. Mas aí depois eu acabei... Vou acelerar um pouco. Tá certinho. Vamos ver. De boa. É, vai zoneando. Tá tomando zone do caramba aqui. O cara formou 3, formou 6 já. Vou acelerar aqui pra não ficar. Beleza. Por enquanto tá certinho, velho. Só tomar cuidado aqui no jungle deles. Ah, uma shivana, velho. É bem tranquilo. Você só toma a gank e você toma o combo do Alistar, velho. Porque ela não tem nenhum CC. A gente tava quase no level 3 aí, eu acho. Tava um... Sim. Vocês tão... Você deu um bom zone nele no começo. Abrajar com a tapa. Agora, velho. Ó, essa hora aqui eu não acho que vale a pena você ficar embaixo da torre não, velho. Porque o Yasuo ele tem a barreira da passiva, isso. Eu iria fazer isso aí mesmo. Guardar. Ficar safe. Porque tem a barreira do Yasuo, né? E o Alistar ele rila bastante, tanto que ele tá de relicário. E... E ele tem a passiva dele também que... Ah, era uma sona top. Nossa, vocês tavam com sona top. Doideiro. Não, por enquanto tá tranquilo, velho. Essa lenda você só tem que tomar cuidado pra não ficar tomando CC de graça. Vamos ver. Boa. Boa. Aqui é legal, ó. Você vai tomar o combo do Alistar agora, mas aqui... Quero voltar aqui pra mostrar. Cadê? Agora, ó. Boa, ó. Você tem que sair do... Isso. E não deixar o Alistar te combar. É certinho, velho. Você tem que sair do... Tentar bater no Yasuo sem deixar o Alistar te combar, velho. Aí você vai caminhando pra trás, à medida que ele vai chegando. Agora eu acho que ele vai te combar. É, você ficou muito perto. E é isso que você tem que tomar cuidado, velho. Acho que a gente... Você vai gastar a samba, né? Ah, a gente mata, a gente mata. O Yasuo vacila agora. Ah, boa. Deixa eu só voltar pra ver o que aconteceu. Aí eu... Ó, aqui você tomou o combo. Cara, eu... Eu arrisco dizer... Você vai flechar. É, ó. O que aconteceu aqui, velho? O Yasuo, ele não flechou atrás. Você deu um pouquinho de sorte também, velho. Porque o Yasuo, ele não... Você flechou junto. Ele podia ter flechado. Ele podia ter flechado e os dois, eles estavam com a mesma summoner spell. Ó, e os dois gastaram o Ignite em você, velho. Se um tivesse de Exaust e o outro tivesse de Ignite, Você teria morrido. Tipo, 100%, velho. É, se o Yasuo tivesse de curar também, né? É, de curar também. Você teria morrido 100%. Você não morreu aqui porque ele não gastou o flash também. Mas... É... Então, é o que você tinha que tomar cuidado, que eu falei antes, né? Você não pode tomar o combo do Alistar assim, velho. Você tem que sempre ficar... Mesmo se a gente não estiver apanhando lá. Então, mesmo assim, velho. Você tem que esperar. Porque se o Yasuo... Só se o Yasuo tiver muito low HP, tiver quase morrendo... For uma troca muito boa... Ou se você, tipo... Vai chegar perto assim, você já tá pensando em flechar o combo do Alistar, tá ligado? Você vai chegando, aí na hora que ele for te combar... Você flecha e aí, tipo... Aí ele não faz mais nada, né? Porque gastou toda a summoner spell. Ó, ele tinha que ter flechado aqui. Se ele flecha, você morre, velho. Mas foi boa, velho. É, a gente acabou pegando o Alistar também. Sim. Bem no talo assim, o Yasuo pega. Ah, boa. Agora você pegou uma vantagem da hora, velho. Aqui, velho. Eu não sei se vale a pena frisar, não. Vamos ver se é frisar. É, deixa eu ver quantos gols você tá. Você tá com mil e... É, é que eles aumentaram um pouquinho o gold agora do... Do primeiro negócio lá do... Pra fazer a espada do rei. Tá mil e seiscentos, era mil e quinhentos. Você vai frisar? Aí eu pensei que eu não tenho... Eu não tinha... Dano em área pra empurrar o wave, então... É... Não sei, velho. Acho que você podia ter dado base sem... Sem puxar o wave mesmo. Isso aqui vai ser... É, isso aqui é um over absurdo que você deu, mano. Isso aqui, velho, é que... Esse é um pouquinho mais baixo também, mas... Se os caras são bons, velho, você tá... A Leona tá sem mana, você tá sem HP praticamente. Se eles... Já voltam dando a win, né? Os caras iam te dar win ou ia ser a tomar dive do jungle deles, velho. Tipo, 100%. Você ainda tá sem ward aqui, ó. Não tem nenhuma ward. Você não tem visão nenhuma, velho. Aqui, na hora que você matou os dois, velho, você podia ter deixado a wave como ela tava, porque... Vou até voltar pra mostrar como tava. A wave tava boa até pra você, ó. Não, aqui que ele já chegou. Acho que é agora, ó. Ó, a wave, vamos ver. Você tem mais... Você tem... Tem mais minion inimigo, tá vendo? Você tem quatro maguinhos aqui, velho. É, meio que puxar pra mim, né? Sim. A lane ia puxar pra você. Então, você podia ter, tipo, farmado, sei lá, mais um minion aqui, se precisasse de algum gold. E dado base, velho. Que isso aqui foi um over pesado, velho. Pesado mesmo. E aqui que vocês foram lutar, velho, também é arriscado, porque... Se o Alistar chegar junto ali, velho... A chance de vocês morrem. Aqui, ó. Isso aqui não luta, velho. Não luta. Quando você matou os dois e um cara chegou um pouquinho antes, você matou, tipo, quase... É, o outro vai chegar depois. É, então. É. Ele vai chegar... E aí, cara, aí você não vai ter muito o que fazer, porque você gastou todas as as minhas spell. É que aqui o Alistar demorou um pouquinho mais, mas se ele não demora, velho, você tava ferrado. Vamos ver. É, aqui você vai ter que dar um over. Como é que vai acontecer? É, você vai morrer, cara. Entendeu? É, porque, ó, nesse tempo aqui, velho, agora, se você tivesse dado base naquela hora, velho, você já estaria chegando na lane, mano. Já estaria aqui full HP, com item comprado. Sim. Já teria gastado todo esse gold, ó. Você tava com o all gold destacado, 1700. Então você estaria... É erro bobo, assim, que eu pensei. É, sim, sim. É erro bobinho, velho. É que você falou que tá um tempo sem jogar também, né? É, acho que eu fiquei mais um ano, sabe, velho. Sim. Ó, esse aí ainda deu uma barrig... Graça, tá ligado? Pode ser. Você tava com uma vantagem bem boa. Vamos ver como é que tá a vantagem agora. É, ainda tá... Tá um goldzinho na frente ainda, mas podia estar melhor. Agora ele vai farmar e vai dar base. Se ele for inteligente. É, aqui você tem duas opções, velho. Ou você... É, então como é uma vane, velho. Vane vai demorar muito pra puxar. É. Então o que eu aconselho quando acontecer esse tipo de coisa, assim, que é a wave resetar, ficar meio... Assim como ela tá, é... Cara, só dá last hit, velho. Porque a chance dele perder mais minion é maior. Se você só ficar dando last hit. E você puxar, ó. Ele não vai perder quase nenhum, acho. Perdeu um. Vamos ver. É, ele não vai perder quase nenhum. Perdeu um. Cadê ele? Vai perder dois. Dois. Perdeu dois. É, tinha que ter frisado. É, se você frisasse ele perdia... Pode parecer bobo, tá ligado? Ele perdia uns 3, 4, mas... Isso às vezes acaba fazendo diferença pro level... Pra pegar um level na frente. É, aí veio... É, então vai junto com o que eu falei, tá ligado? Você tentar puxar a lane. Se você tivesse com uma Caitlyn, sei lá, algum boneco que puxa mais fácil também. Um Jean. Que mais? Tristana... Se vir. É, se vir. Esses bonecos que puxam a lane rápido, você podia ter puxado e tipo, resetado a lane. Feito a wave inteira chegar na torre. Isso. A wave inteira chegar na torre, e aí você voltava, tá ligado? E ficava de boa. Mas, como você não tinha... Como você não conseguia puxar a lane muito rápido, era melhor você manter a wave aqui. Que você não teria... Você não ia se expor tanto pra tomar um gank. Igual você vai tomar agora e vai morrer. Porque você tá sem nenhum summoner spell, tá ligado? Não tem nada pra correr. E aí foi free kill pra eles, ó. Você perdeu o XP. E tipo, isso aqui, mano, vai desde a hora que você morreu, porque você não deu base, tá ligado? Foi, pode crer. É tipo, é um negócio que estaca no outro, se eu for reparar. Tipo, você não dá base aquela hora, fez você morrer. Aí você deu uma barricada pra eles. Consequentemente, você não freezou a lane aqui, puxou e tomou o gank e morreu de novo, né? E eu acho que eu vou voltar e vou morrer de novo aí, porque vai estar os quadros. É, a Leona não tinha que ter ficado aqui, mas eu tô meio paciência. Ah, é? É, problema dela. Olha isso, cara. Eles vão ganhar muito gold aqui, velho. Nossa. Nossa. Aqui você não defende isso aqui não, filho. Aqui você só sai, velho. É melhor deixar eles pegarem a torre e você não morrer do que... É, então, eu acho que era pra Irelia ter descido, velho. Vamo ver, vamo ver. É, não, ela viajou, porque a torre já ia morrer, velho. Se a torre tivesse up, tudo bem, ela dá esse engage, mas... Cara, a chance de dar merda aqui é... Porque a Irelia tá aqui, hein. Então, acho que vai dar merda. O Alistair errou o combo. É, ele me salvou, né? Se não, você ia morrer. Aí eu não vi que a Akali tava viva, por isso que eu fui pra frente. Não, mas tudo bem, pega aqui o puta. Valia mais a pena você ainda pegar a kill na Shivana. Mas aqui só. Mas aqui era pra você ter morrido antes, velho, porque o Alistair, ele errou... Ele errou. Ele errou o combo, velho. Então, velho, é tipo um back, tá ligado? Um B que você não deu. Parece bizarro, né, velho? Você não consegue ver essas coisas, mas um B que você não deu, velho. Pode ter certeza que levou a tudo isso, velho. Esse jogo seria bem mais tranquilo. Ele seria bem mais... Mais fogo. E aço tava ferrado, velho. Você tava com duas kills na frente do cara. É, eu acho. Aí, eu acho que foi todo mundo lá pro top. Não lembro. Aqui você pode até puxar a lane. Não acho que vale a pena você ficar forçando aqui, não. Porque aqui é arriscado porque você tá, ó... Quem você tá vendo no mapa? É o Alistair e o Yasuo. Então, velho, você não tá vendo nem onde tá a Riven, nem onde tá a Shyvana, mano. E a Kali, vamos ver se a Kali tá forte. A Kali, a Kali tá forte, velho. Ela tá... Ela não tá muito forte, mas ela tá com... Mais ou menos, velho. Ah, tá com danozinho já, velho. É que o problema não é nem que ela não tá forte, assim, ó. O problema é que você tá muito fraco ainda, é tipo... Venha antes de espada do rei, assim, é bem... É, não, não tem como. É difícil de fazer alguma coisa, velho. Se a Shyvana tiver aqui, vocês morrem, velho. É, eu acho que ela chegou, pode crer. Eu lembrei. Vamos ver. A Irelia tá descendo ou não? Ela chegou ultando. Eu acho que mais vocês dois, é. Vamos ver se vocês conseguem dar o HP. É, tá vendo? Porque os dois tem bastante dano, velho. E a Leona não ia conseguir a Shyvana AP ainda, é. Ela vai dar muito dano. Então, de novo, velho. Era só ter farmado a Wave, porque tinha uma Wavezinha legal pra você farmar. Farmava, deixava lá, porque... Voltava. É, você não ia conseguir bater, você não ia conseguir levar essa barricada, tipo... Você podia ter voltado e ajudado o top. Tá ligado? Voltar, acionar do top. Porque aqui, ó, se tivesse vocês dois aqui, vocês conseguiriam defender e quem sabe até pegar uma kill aqui, ó. Você podia até fazer aqui um baitzinho, tipo... Eles vão divar, você espera aqui, mais ou menos aqui. Quando eles começarem a divar, você aparece. É, aqui eles estão passando. Ele está ajudado no dive, não tem como, né, velho? Oi? Olha, ele está ajudado, ele tanca muito. É. A Leona não precisa ficar com... É, com paciência aí, problema, velho. É... Ah, é, aqui você tinha que vir em bot mesmo, que estava com ele destacada. Eu não queria sair do bot, porque tinha drag infernal. Fui pensando nisso. É, também. Não, é que agora não vale a pena mesmo, velho. Eu desvalia, porque você ainda conseguia pegar algumas kills, alguma coisa no top. Agora, não sei se vale tanto a pena. Aqui você está tranquilo, porque eles acabaram de dar base, né? Eles levaram o topside. Vamos ver o que você vai fazer agora, velho. Agora é drag, isso. Boa. Não sei se vai valer a pena, velho, porque não tem ninguém, ó. Vocês não têm visão de nada, cara. Vocês têm... Ó, e eles têm o Ard aqui, que vocês vão quebrar agora. Cara, não sei, velho. Eu arrisco dizer que isso aqui tem grande chance de dar doideira. Vamos ver se não vou fazer. Não vou fazer. Não fizeram. Não fizeram? É, que boa. Não sei, não sei. Vamos pick-off. Boa, a Riven está topside. É, foi legal. Foi uma boa fight. Foi uma boa fight. Aí a gente faz o drag. Deixa eu só... Eu só quero ver... Vocês tinham visão da... É, na hora que vocês lutaram, a Riven já estava... da visão da Riven. Estava top lá, é. Aqui, agora, vocês têm duas opções, velho. Ó, olhando o minimapa já, já dá pra ver que a wave do mid está destacada aqui, ó. Tá vendo? Está bem destacada. Então, ó, vocês podem... E ela está bem low também. Vocês podem levar mid e pegar drag. Acho que dá pra fazer os dois. Deixa eu ver se essa... É, eu acho que a Irelia vai puxar... E... E eu acho que eu faço drag com o resto. É, eu acho que dá pra vocês pegarem os dois. Se eles não ficarem dando esse chase aqui... Acho que vocês conseguem levar os dois. Vamos ver. É, de repente, você podia até ter ido ajudá-la a levar mid. No mid, né? É. Você acha que valia mais a pena garantir o drag? É, então, porque... O drag já ia ser feito, velho. O drag dificilmente aqui vocês iam perder. Vamos ver. É, eu fiquei com medo porque o Silas foi lá na base deles da... É, mas estava com a Sona. E a Sona é AP. É, a Sona está top. Está dando AP. Então, ela ia fazer tranquilo com a Leona. Acho que você podia ter vindo mid, sim. Tentado levar. Mas tudo bem. Pegou um farm. Vai fechar a espada do rei agora. Deve ficar forte. Aqui volta. Isso. Ah, e eu morri com o Yasuo. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu falei, ah, eu solo ele. Ah, esse over, cara. Aí. Esse over, mano. Se você flechar o combo dessa, você está simpático. Você estava com muito gold, cara. Você estava com muito... Nossa, você estava com 2k e 600 na bag, velho. Caraca, velho. Você tem um item completo, assim. À vista. Era só ter comprado, velho. Meu Deus. Eu estou péssimo. Vamos ver. E você estava de double buff, velho. Ia ser muito bom. Você ia voltar com a espada do rei. Ia pegar esse farm aqui que está aqui agora. Agora você vai perder o farm. É, aí foi... É, você perdeu muita vantagem aqui, mano. Esse game era para estar bem mais tranquilo, velho. Acho que você deu uns overs meio... É. Forçou demais, tá ligado? Aqui tem que pegar o farm. Vamos ver. Vocês podem... Cara, ficar botside não é uma boa agora, velho. Já vai... Não está uns 15 ainda, mas... Eu aconselho vocês a tentar levar esse mid. Está quase caindo. Tentar jogar um pouquinho mais com o seu time. Deixa eu pegar uma assistência aqui, pelo menos. É, eu pego... Ah, pegou aqui. Legal. Aqui vale a pena você rotar bot. A Sona está indo. É, então deixa. Ó, se a Sona está indo assim, tipo, pode deixar, tá ligado? Não precisa ir junto, não. Ó, que vai dividir XP em três. E vai ficar um tentando pegar o farm do outro. Aí não é legal, tá ligado? Ah, pode ver. Fica... No final das contas, ninguém ganha muita coisa, entendeu? É, então você tem que tomar... Ah, eles vão... É, você não... Deixa eu ver a visão de vocês. Fica trocando. Acho que a gente chegou a torre agora. Não, a BV. É, é que aqui você não tem visão de nada, velho. Então... Realmente você teria que dar B. É, então você podia ter ficado um pouquinho mais... Para ver onde eles apareciam. Onde eles iriam aparecer. Para tentar levar essa torre, né? Porque eles pegaram o Arauto de graça. Deixa eu ver agora. É, agora você teria que ir topar o mid mesmo. Porque onde tem o Wave para você farmar. Para você fazer alguma coisa. Vamos ver. Aqui eles estão topside. É, você está fazendo uma rota bem safe. Você tentou dar o Wave, não? Foi só um teste. Só um teste. Menos mal. Aqui não vale a pena lutar isso aqui não, viu, mano? Vocês estão... Um a menos. Metade do HP. Esse cara não está full life, velho. É, só limpa a Wave, assim, nesses casos, velho. E tenta não tomar o combo do Alistar. Você toma o combo do Alistar aqui, você mora. É, boa. Boa, só serve. Certinho. Beleza, safe. Não precisa forçar umas fights assim, não. Essa aqui dá para vocês defenderem. Porque agora o Over é deles, né? Acabou de nascer o... Acho que a Sona acabou de nascer. Vocês vão curar um pouco. Isso. Cara, é sempre assim, velho. Eles sempre vão dar um Over, ó. E o legal disso aqui, ó. Por exemplo. Você não repara, mas você não ter morrido aqui, ó. Se você tentar se defender aqui... Vou até voltar. Deixa eu ver. Aqui, se vocês tentam defender. Aqui, velho. O que ia acontecer é que vocês iam morrer. Vocês iam provavelmente perder mais alguma torre. Perder mais alguma coisa. Não sei se é essa. Eles iam forçar T3, velho. É. Alguma coisa, mas eles iam forçar. Iam levar e iam sair de boa, tá ligado? Só que o que aconteceu? Como você abriu mão dessa torre... Você conseguiu ficar de boa, ó. A Airelia vai conseguir recuperar o HP. Ó o HP dela agora. Ó. Vamos ver na hora da fight. Ó. Vai ficar quase full HP. Ó. E vocês vão conseguir lutar de boa aqui. Porque eles rotacionaram, tipo, mal. E ainda se separaram. A Chivana foi pra lá. O Alistar ainda tá chegando. Os caras tão chegando aqui. Então, tipo... Às vezes você não repara até nas coisas que você fez certo. Tipo, isso aqui de você não ter defendido a torre... Foi muito bom. Você pode pingar pro seu time sair, tá ligado? Seu time não sai, é paciência, mas... Quando seu time inteiro sair, foi muito bom isso aqui. Isso aqui, ó. Já tem que pensar, ó. Vocês vão ganhar fight. Ganharam a fight. O que a gente pode fazer? Tipo, já olha pro minimapa. Então, que opções você tem? Bot, dá? É, dá pra pegar o Riven. Dá pra pegar o Riven. E top, o que dá pra fazer? Dá pra empurrar também, mas... Eu acho que ia nascer drag. Tava 30 segundos. E mid, o que dá pra fazer? É, mid tinha que levar, né? É. Qual que você acha que é a melhor opção aqui agora? Levar mid. Levar mid, isso. Certinho, mano. É isso que eu... Que é mais importante. Você pegou uma kill, você ganhou uma fight. É importante você olhar. Mano, o que eu posso fazer agora nessa fight? O que eu posso fazer depois de, tipo... Ter pego essas kills? E aqui, tipo, a melhor opção era mid mesmo. Vocês estavam com uma wave já chegando. Essa toy tá assim há muito tempo já, né? Sim, essa toy tá quase caindo. A wave já ia chegar. E, tipo... Vocês não iam conseguir ter tempo pra ir até o top. Puxar a wave e levar. Muito menos bot, que a Riven tá aqui. Ela já levou a toy. E os fillas dá pra ele defender tranquilo a Riven. Então eu acho que vocês conseguem levar mid tranquilo. Dá até pra fazer drag. Se vocês forem rápido. Vamos ver. Esse chase aqui não vale a pena não. Deixa eles lá. Isso, pega o drag de fogo que vai destacar dois drags de fogo pra vocês. Da hora, certinho. Isso, agora dá B. Isso, sem over. Boa. Aê. Esse é o game, tá ligado? Acho que eu vou tatuar um B no meu braço aqui. É. Nem o braço. Deixa na palma da mão, tá ligado? Não na palma. No lado oposto da palma, tá ligado? Que aí você lembra. Fica de fácil visualização. Ó, agora, tipo, agora realmente não tem muito o que vocês fazerem. É essa hora que, tipo, você procura uma wave, deu base, assim, sai da base e procura, tipo, mano, onde é que eu posso ir? Isso, se você tá dando B, já olha, né? Top, dá pra ir? Você acha que dá pra ir top? Mano, não porque tá sem visão e tá avançado. Boa. Eu acho. Mid, dá pra ir? Qual a melhor opção aqui das três? Ah, mas já tem duas pessoas já. É. Iria bot. Iria bot, certinho, mano. É isso que eu tenho que fazer, tipo. E agora vocês não conseguem puxar nada. Tipo, não tem baron. Não tem baron up. Não tem drag pra pegar. Não tem, é... Nenhuma lane puxando muito forte. É, não tem nada. Não tem nada. Então você vai procurar a melhor lane pra se farmar, velho. Nem você tá indo agora no bot aqui. Farma de boa. Tipo, não tem por que forçar nenhuma fight agora. Ó, o red tá pra nascer também. Você pode fazer o red lá. Só tomar cuidado pra não... É só tomar um engage aqui. Vamos ver. Boa. Aqui vocês ganham essa fight. Eles gastaram tudo. Boa. Certinho, velho. Eu vou certinho nessa fight. Essa aqui, deixa eu ver. Eu tenho. Dava até pra vocês darem uma call de baron, talvez. Quanto tempo não é? É, a gente foi baron. A gente foi baron. É, acho que dá. Vocês não tem montanha. Com montanha vocês fariam certeza. Mas vamos ver. Eu acho que dá tempo. E questão de posicionamento, assim. Agora? É, nada absurdo, assim, né? Vamos lá. De errado. Deixa eu voltar aqui. Quero voltar um pouquinho mais. Deixa eu ver. Pegar desde a visão de vocês. Você tinha visão do quê? Você foi formar bot porque a oliva estava destacada. Ó, você tinha visão do... Ah, Kali passou aqui. Deu pra ver. Vou ver, velho. Então, ó. Tipo, ó. Você conseguiria ver isso. É, você ia ver a Chibana. Então, tipo, essa hora, você olhou os dois decentes, você já tem que ficar esperto. Tipo, mano. O que você tem que pensar é que você não pode tomar o combo, velho. Essa fight aqui, velho. Essa e todas as outras vão se resumir. Tipo, você não tomar o combo do Alistar. Ou o knock-up do Yasuo. Nenhum CC pra o Yasuo te lutar. Então, aqui você já tinha que estar esperto. Tipo, fica um pouquinho mais atrás. Fica um pouquinho mais ligeiro. Porque tá bem claro que eles vão querer lutar. Aqui, depois que eles passaram por aqui. Aqui você ficou safe. Foi boa. O Yasuo até podia ter tiltado aqui. Eu não entendi porque ele lutou, não. Porque o Alistar ia conseguir combater. Aqui foi uma boa porque, tipo, você conseguiu afastar o Alistar. E aqui, tipo, mano. Batata. Aqui, tipo, agora é a hora que você tem que bater. Porque você negou o combo do Alistar. Tipo, o Alistar não vai conseguir chegar em você nos próximos, sei lá, pelo menos 5 segundos. 7 segundos. A Riven tá top. Isso. Vocês estão com vantagem numérica porque a Riven tá top. O Yasuo também errou o Tornado. E a Chibana acabou de ultar no nada. Tipo, essa hora aqui é a hora que você, mano, se joga, tá ligado? Se joga no meio da fight e mata todo mundo. É, deu bom. Acho que a gente fez Baron, velho. Vamos ver, dá pra vocês fazerem um Baron. Você tá com... Ah, você tá com o Rage Blade, velho. Você tá com o Ginzo. Dá pra vocês fazerem tranquilo. Isso, dá um B. Fez Baron, dá um B, velho. Essa hora não é a hora pra lutar. Boa. Não, pegou ela fora de posição, isso é tranquilo. Não era pra lutar se os caras chegassem. Se os caras chegassem assim, tipo... Nem tenta... Nem tenta também. Depois de Baron, evita dar chase muito forte. Tipo, veio um cara assim perdido, igual a Riven. Tenta matar. Tipo, o cara flechou muito longe. Não vai dar chase. Tipo, fugiu. Já ganhou o flash dele. Tá ótimo. Aproveita o Baron. Reseta que vocês vão estar com bastante gold. Ó, você tem que base. Você tem que base. Você deve estar com gold. Você tá com 2k na bag, velho. Tem que base. Ó, não vale a pena isso aqui, não. Ó, você tá dando muito over de novo, velho. Porque você fecha mais um item com esse gold que você tem, velho. Não, farm a bot não, cara. Farm a bot não. Nessa hora, então, agora. Você tinha que ter dado B. E juntado com o seu time, que vocês iam... Agora você pode puxar top. É, top não. Bot, porque eles foram top. É, agora vocês levam tudo isso aqui, velho. Vocês iam levar duas torres, acho. Vamos ver, deixa eu ver o negócio aqui. Essa hora, essa hora você tem que parar pra pensar. Mano, vale a pena eu voltar? Essa é a hora que você pensa. Vale a pena eu voltar? Tipo, você tem que pensar, ó. Ponto 1, vocês tem Baron. O recalho de vocês é mais rápido. Bem mais rápido, né? Vocês conseguem voltar bem tranquilo. Ponto 2, vocês tem... Quantos estão defendendo? Ah, tem 2 aqui defendendo. O que é bom pensar nessas horas? Ah, eles tem Clear Rave. Eles vão conseguir limpar o Wave. Tipo, eles vão conseguir defender a Toei. Porque, tipo, defender a Toei nessas horas significa o cara conseguir limpar o Wave. Porque ele limpando a Wave, eles não vão ter danos. O suficiente pra... Que a torre vai tomar menos dano. Se eles morressem os dois aqui, acho que valia a pena voltar, mas... Acho que eles estão bem cedo. Eu pensei justamente nisso. A gente estava de Baron, tinha 2 defendendo. Eu falei, ó, vamos puxar aqui. É, por enquanto vocês podem puxar. É, melhor descendo. Aí, acho que voltou a Listar e a Rave, a gente matou os dois. Então, o bom é que eles vão voltar pingado, ó. Tá vendo? Só de você olhar o minimapa, você já sabe o que está acontecendo, ó. Eu consigo ver, tipo, o que eu sei aqui. Eu olhei o minimapa, eu sei que o Yasuo está top. Que alguém está mid, que eu não consegui ver. Acho que é a Kali. É. Então, isso significa que, tipo, no máximo, 3 voltaram. E pra eles voltarem, ainda tem um tempo de recalda. Eles conseguirem, tipo, eles estavam aqui perto. Então, eles têm que, tipo, vir um pouquinho pra trás pra aí conseguir dar o recalda e completar o recalda. Isso aí vai durar, tipo, uns 10, 15 segundos aí, pelo menos. E até eles saírem da baixa e chegarem vocês. Então, tipo, você tem um tempo suficiente pra ficar aqui batendo. E mesmo se eles chegarem, ainda vai ser um 3x3. Eu acho que a Sony é útil ainda. A Sony e a Leona tinham outro. Eu acho que vocês conseguem levar. Só tem que tomar cuidado. A Sony é... É, o combo atrasado. Acho que vocês ganham o IMA agora. Isso, gente, tá GG aí. Eles têm TP? A Sony está com você. É, aqui não tem muito o que fazer, porque eles já foram... Mataram os dois. Da hora. Cara, então, o que que você errou pesado aqui, velho? Pesado, pesado mesmo, velho. Que, tipo, não foi nem erro mecânico, não foi nem erro de, tipo, pô, você fez uma cagada aqui que... É que, cara, você não deu B, velho. Você não gosta de dar B, tá ligado? Você ficou... Você deu um over absurdo aqui, aquele primeiro over que, tipo... Que você ficou, já tinha pego duas kills. Aí você voltou e acabou morrendo. Tipo, foi uma cascata de erro, tá ligado? Uma bola de neve, assim. Você errou aquilo, aí você voltou e acabou puxando a lane, sendo que você não ia conseguir puxar forte o suficiente pra chegar na torre. E aí você teve que puxar e ficar avançado. Tomou o gank, morreu. E aí voltou de novo, tipo, morreu. Tá ligado? O que você fez aqui, você devia ter feito aqui, igual você fez aqui, que você deixou os caras levar a torre. E saiu, e depois vocês lutaram aqui e ganharam. Então, aqui você devia ter deixado os caras levar a torre, esperado um overextend dos caras, e aí, dado engage, tipo, pau neles, tá ligado? Então, mano, esse over foi absurdo. Aí você deu outro over também com o Yasuo, acho que vocês tinham feito drag. Não. Bom, não sei. Você tava com o double buff, aí você tentou solar o Yasuo. Você tava com muito gold de novo na bag. O que eu notei mais de erro agora, velho, não foi nem erro de lane phase, assim. É, talvez um pouquinho de lane phase, porque você tomou o combo do Alistar, que você tinha que tomar cuidado. Mas, o que foi mais erro mesmo, foi, tipo, over, tá ligado? Você deu uns overs bem pesados, assim, tá ligado? Foi, foi. Porque de resto, você acha que você rotacionou bem, você conseguiu levar as torres, você lutou bem aquela fight aqui, principalmente essa fight aqui, foi boa, que você não tomou o combo do Alistar, você conseguiu ficar free hit, e aí, tipo, foi tranquilo pra vocês. aqui também, você saiu na hora. Foi bom também aqui no mid, que vocês lutaram, levaram a torre, pegaram outro drag. Então, tipo, de call eu acho que tá tranquilo. Vocês deu uma call boa também do Baron, que vocês mataram aqui, foram o Baron. Então, isso, tipo, esses foram os seus pontos fortes, tá ligado? Que você fez bem, fez certinho, mano. Agora, o over é uma coisa que, tipo, vai começar pesado. Pesado nesse jogo, né? É. Apesar de vocês terem ganho, tipo, isso, talvez tenha, tipo, não sei. Atrasado. É, atrasado um pouquinho mais o game. Você podia ter, tá com mais vantagem, ter, ter, esnobalado mais. Principalmente na lane phase, que você tinha pego duas kills de vantagem, então, acho que isso que pesou mais nesse game, assim. Mas foi um bom game, velho. Você jogou, jogou certinho, velho. Fez os drag, fez o Baron, aproveitou as vantagens, lutou bem as fights. Se você corrigir os over, vai, vai melhorar bastante, mano. Não, beleza. De posicionamento, tava tranquilo, até. Beleza, mano? Sué, alguma dúvida? Ah, mas a questão de, que eu tava vendo, tem gente que faz, é, rei guinzo, tem gente que faz, gumi, static, pra vane. O que que você acha? Qual a situação? Então, cara, eu tô fazendo, sempre, espada do rei, e depois o guinzo, velho, porque, crítico não tá legal, sei lá, essa é a única build que eu consigo ver agora, mano. Sei lá, eles não tão com muita opção, depois que eles nerfaram o canivete lá, aquele que dava, crítico, lembra? O crítico, né? Eles estragaram esse item, cara, não sei o que eles fizeram, era muito da hora esse item. Tá dando, tá tirando o move speed do cara agora, né? É, mas não tá a mesma coisa, era muito bom esse item, eles cagaram o item, estão tentando consertar o item até agora, velho. Faz uns três pets que eles estão tentando consertar o item, não conseguem nenhum, tá ligado? É foda, mano. Nossa, aquele item ficava idiota, velho. Era da hora aquele item, mano. É, paciência, velho. A build tá certa, velho, é que você podia ir pra uma Infinity Edge, depois talvez uma, não sei, aí vai do que você precisasse, né? Tipo, uma GA, que SS acho que não vale a pena. É, acho que GA ia ser... É, talvez uma GA, não sei, uma Rex Drinker, pelo AP, mas acho que GA valia mais a pena, porque tem bastante AD também. Mas eu iria pra Dano primeiro, depois pra... Só se você estivesse morrendo muito, tipo, quando você tá contra muito assassino, talvez vale uma GA antes. Mas, de terceiro item assim? É, é, terceiro não, acho que eu ir lá pra quarto. Terceiro é muito cedo, velho. Beleza. Beleza, mano. Com outra dúvida, uma coisa que não entendeu. Não, não, tranquilo. Tranquilo. Acho que é mais questão de eu ir jogando e ir pegando tudo de novo. Sim, mano. Sim. Tá bem, velho, vai subir rápido, vai voltar rapidão pro Platina. Qual que era teu elo máximo mesmo? Eu parei Platina 4, acho, Platina. Platina 4? Tá. É. Da hora. Beleza, mano. Mas é isso, velho. Melhorar esses overextend aí. Massa, massa. Suaveira? Então, aí eu vou vendo contigo, acho que eu vou pegar outras aulas também. Demorou, mano, a gente vai conversando pelo Watts. Aí eu vou perguntando aí como é que tá os games, porque eu quero saber se você tá conseguindo subir também, ele. Massa, suave. Demorou? Valeu. Valeu, Leoni. Abraço, mano, tamo junto. Falou, até mais aí. Abraço.